O principal sistema de defesa do organismo é o sistema linfático. Conheça suas principais características aqui neste vídeo. O sistema linfático é formado pelos nódulos linfáticos ou linfonodos, que é uma rede complexa de vasos responsável por transportar a linfa dos tecidos para o sistema circulatório. Ele está conectado com o sistema imunológico para eliminar as impurezas do corpo e também com o sistema cardiovascular. O sistema linfático atua em conjunto com diversos órgãos e elementos do organismo e assim consegue alcançar todas as partes do corpo para filtrar o líquido tissular. Diferente do sangue, que é impulsionado pela força do coração, No sistema linfático, a linfa se movimenta de forma lenta e com baixa pressão. É a partir da contração realizada pelo movimento dos músculos que este fluido é transportado para os vasos linfáticos. Esse sistema é formado por diferentes componentes e órgãos. São eles. Os linfonodos, que também são chamados de nódulos linfáticos. Eles são pequenos órgãos formados por tecido linfóide com até 2 centímetros, presentes no pescoço, tórax, abdômen, axila e na virilha. São responsáveis por filtrar a linfa antes dela retornar ao sangue. Também atuam na defesa do organismo, impedindo a permanência de partículas estranhas no corpo. E o que seria a linfa? A linfa é um líquido transparente e alcalino que circula pelos vasos linfáticos semelhante ao sangue que circula nos vasos sanguíneos. Não possui hemácias e, por isso, apresenta um aspecto esbranquiçado e leitoso. Este líquido, produzido pelo intestino delgado e fígado, é responsável pela eliminação das impurezas. Seu transporte é feito pelos vasos linfáticos no único sentido, ou seja, unidirecional, filtrada pelos linfonodos e lançada no sangue. Ela é mais abundante no corpo do que o sangue. Os vasos linfáticos são canais distribuídos pelo organismo que possuem válvulas que transportam a linfa na corrente sanguínea. Eles atuam no sistema de defesa retirando células mortas e transportando os linfócitos, os glóbulos brancos, que combatem as infecções no organismo. Além disso, tem o baço, o maior dos órgãos linfáticos. Localizado abaixo do diafragma e atrás do estômago, é responsável pela defesa do organismo exercendo as seguintes funções. Produção de anticorpos, linfócitos T e B na fase adulta, e células do sangue, a hematopoiese durante a infância, e o armazenamento de sangue e liberação de hormônios. Temos também o timo, um órgão localizado na cavidade torácica, próximo do coração, que além de produzir as substâncias como a timosina e a timina, contribui na maturação de células de defesa, como os linfócitos T. Sabia que ao longo da vida o timo diminui o tamanho? Não podemos esquecer das tonsilas palatinas, localizadas na garganta, que são mais conhecidas como amígdalas ou amígdalas palatinas. Elas são responsáveis pela seleção dos micro-organismos que penetram no corpo, principalmente pela boca. Também auxiliam no processo de defesa do organismo. Algumas doenças podem acometer o nosso sistema linfático, como a elefantíase ou filariose, uma doença tropical infecciosa causada por vermes e transmitida por um mosquito. O mais comum no Brasil é o mosquito Culex quinquefaciatus, mais conhecido como pernilongo ou muriçoca. O nome da doença se dá pelo inchaço causado pela retenção de líquido, fazendo com que as pernas fiquem com aspecto de elefante. Já o linfedema é uma inflamação e obstrução dos vasos linfáticos, levando ao inchaço excessivo dos membros. Além disso, tem a celulite, que é um acúmulo de gordura, que pode ser amenizada com o tratamento da adrenagem linfática. A íngua, um inchaço dos gânglios linfáticos. E alguns tipos de câncer ou linfoma, como, por exemplo, o próprio câncer de mama. Este é o sistema linfático. Continue estudando mais do corpo humano com a gente. Ficamos por aqui. Até a próxima!